Opa, fala galera, novamente aqui no canal, eu vou fazer outro react Cara, primeiro link da descrição, meu canal de rap, confere meu som Então, primeiro link da descrição, vão lá, se inscreve, tão quase chegando a 100 inscritos Então, se você não é inscrito, vá lá, confere meu som, tá bom? Então, se inscreve no meu canal de rap, viu? Pra gente chegar a ser inscrito e me segue aqui no xagando, aparecendo aqui na tela E desculpa pela zoada, se tiver muita zoada, é sempre assim Então, se vocês gostam de ver eu reagindo a qualquer tipo de coisa, me desculpe Mas vai sempre ter essa zoada, meu Deus, eu tô assim, às vezes nem dá vontade de gravar nada Na moral mesmo, na moral Mas vamos lá, rap do Itácea, já pensei em tudo, voicemakes, uma paródia, né? Do canal do Biakuran, rap zoeira, já Se inscreva no meu segundo canal de rap e anime, link na descrição Meu dama aí, liga a descrição do canal de rap Depois de tentar convencer todo mundo que eu faço cocô Eu posso ser tudo mais entupido, eu não sou Mesmo que não tenha ninguém aqui, eu tive que falar Tem três coisas que eu amo, dorme, comer e cagar Aquela vez que a gente exterminou o clã Eu falei pro meu irmão que eu só testei o meu poder E ele chorou, caiu no chão, olhando pro meu sharingan Se foi demais, pensei em tudo, sem nem mesmo perceber Se ele fica buscando tanto poder a qualquer custo Não tem problema, meu amigo, pois eu já pensei em tudo Até se ouro timar ou buscar seu corpo, eu escuto Olhe minha cara e perceba que eu já pensei em tudo Até se Sasuke me matar, certeza eu já pensei em tudo Se a verdade descobrir, eu também já pensei em tudo Até se me ressuscitarem, nossa, eu já pensei em tudo E se você não tem dinheiro pra pagar, pensei em tudo Não precisa se preocupar, pois eu já pensei em tudo Antes de você falar, já pensei em algo absoluto Mas e tá, pensei em tudo, aquele dia, pensei em tudo Se o Sasuke, pensei em tudo, sempre vou pensar em tudo Se o ouro timar usar o presente do amigo oculto Eu acho que você já sabe que eu já pensei em tudo Já, já, já pensei em tudo, vou pensar em tudo Antes de você nascer, certeza que eu pensei em tudo Caraca, olha esse flowzinho do Biakoran, desse rap zoeiro Ficou muito bom, cara Caraca, Biakoran sempre se superando os seus rap zoeiros, né, bicho Não tem nem o que dizer, bicho O zap zoeiro do Biakoran é muito foda E eu pensei em tudo, né, pensei em tudo Até como fazer esse react Cara, tá muito bom Gostei muito da métrica Ele vem com uma métrica e uma voz bem agressiva, né, bicho Caraca Mas se ele colocasse uma voz mais cadenciada Igual o voice mix faça, ia ficar muito foda também Mas, não, que não esteja foda Quem sou eu pra falar que está ruim, né Tá muito foda Tá meio surdo aqui Mas, como eu disse, eu gostei muito da métrica E a agressividade que ele colocou na voz Então é isso aí Primeiro, negra na descrição do meu canal de rap O link do vídeo também vai estar na descrição Mas, confere o meu canal de rap, tá bom Primeiro, negra na descrição Confere o meu som que eu saí lá A ausência de um pai que eu vou te falar, viu Tente não se emocionar assistindo o meu rap Cara, eu não digo nada Só vai pro meu link da descrição E é isso aí Desculpa pelo áudio E a zoada no fundo Mas é isso aí Valeu